Da região de Pedregulho, nós vamos agora para Franca mais uma vez, onde a polícia civil age com firmeza no combate ao tráfico de drogas. Duas ações foram feitas pela DISE, terminaram com apreensões e prisões nas últimas horas aqui em Franca. Você está vendo toda essa droga aí que foi apreendida. Um dos casos no Jardim Esmeralda. Foram inclusive apreendidas porções de cocaína, de maconha, crack, balanças de precisão, simulacro de arma de fogo. Além também, é claro, do dinheiro. Um maior e um adolescente acabaram sendo autuados em flagrante. Agora essa outra imagem de também outras operações que aconteceram aqui durante as últimas horas em Franca. Nós tivemos, essa aí já é uma outra imagem, mas aqui em Franca também, outras pessoas, nós tivemos aí a prisão de traficantes. Está aí na tela para você, tudo ao vivo, 7 horas e 9 minutos, 5 pessoas envolvidas com tráfico de drogas, 3 maiores de idade, 2 adolescentes. As prisões foram no Santa Ilda, Esmeralda e Parque Progresso.